Antes de o pano cair E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra desapareça Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Antes de o grande final Antes de os rios secarem Todas as mães se perderem Todos os olhos chorarem Antes que o medo da vida Faça de mim um covarde Antes que tudo se perca E seja tarde Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar